Música Aquela loja de roupa já começou a anunciar o Natal E você aí, tá ansioso pra chegar do próximo ano? Então o programa de hoje está perfeito pra você desacelerar Desacelerar desse ritmo frenético Desacelerar Começa de novo? Não Então o programa de hoje está perfeito pra você desacelerar desse ritmo frenético de fim de ano E aproveitar mais esse mês que acabou de começar Se acomode aí na sua cadeira, porque o Edica é dos dias 7 a 11 E está começando cheinho de indicações para todos os gostos Bora lá? Se você aí é amante de filmes com tubarões assassinos, essa dica é pra você Em Medo Profundo, o segundo ataque Um grupo de amigas mergulha pra conhecer as ruínas submersas do que já foi uma cidade Mas acaba em um labirinto acompanhado de nada mais nada menos que vários tubarões Prende a respiração aí e vamos ver um pouco mais dessa aventura Como você ainda descobriu sobre esse lugar? Vamos O que é isso? É uma emergência alarm Você pode sentir isso? Corrine! Eu estou meleva! Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Nessa próxima dica, o clima já vai ser bem mais leve Mas muita calma nessa hora pra contar como a história funciona Preste atenção, ó Imagina se um cara super preconceituoso recebesse um transplante de coração E se esse coração fosse de uma travesti de vida completamente diferente? Pois é, esse é um enredo de bate-coração Mas não para por aí Porque a dona original do coração Quer saber se esse homem realmente merece a vida nova que ganhou Essa comédia brasileira promete ensinar muito sobre respeito e amor Mas com muita leveza e risadas Agora longe dos cinemas, mas nos palcos de teatro, se liga na próxima história Sabe aquelas pessoas que são totalmente diferentes, mas que o destino as junta por alguma razão? Esse é o caso dos casais da comédia Amor é Química Um casal vive num relacionamento feliz e nada convencional Já o outro é super competitivo e bad vibes E vai fazer de tudo para atrapalhar a vida deles O espetáculo está em cartaz no teatro Prudential De quinta a sábado às oito da noite e domingo às sete e meia Corre porque só dá pra conferir essa briga de pertinho essa semana O CCBB está completando 30 anos E para comemorar essa data, começa agora uma exposição inédita chamada Egito Antigo Do cotidiano à eternidade Essa mostra conta com esculturas, pinturas e até uma múmia Você pode visitar essa expo que fala sobre os costumes de uma das maiores civilizações do mundo Lá no Centro Cultural Banco do Brasil De quarta a segunda, das nove da manhã às nove da noite Mas se você não é do Rio, pode ficar relaxado que eu trouxe umas dicas bem massa para a galera do Nordeste Se você acha que seu fim de semana está de QO e o TED está reinando Bora mexer esse corpo sensual porque Pablo Vittar apresenta a NPN 2.0 Tour Então se liga que o show é no dia 9 às 10 da noite no Memorial Arco Verde em Recife O músico Gessier Quirino chega com o espetáculo Doidos de Juízo, também em Recife Através de Versa e Prosa, a peça fala que todos nós temos algo de doido dentro da gente Será? A apresentação acontece nos dias 8 e 9, às 8 e meia da noite, no Teatro Rio Mar Passa lá! Quem também está de volta aos palcos de teatro é o youtuber e comediante Whindersson Nunes Com sua nova turnê de stand-up, a chamada Volta do que não foi Rodando o Brasil com esse novo projeto, ele continua contando suas histórias do dia a dia Sempre com um toque de humor para garantir a sua risada Então você não pode ficar de fora O Rei das Dancinhas tem a apresentação confirmada no domingo, dia 10 às 7 horas da noite No Teatro Castro Alves, em Salvador As festas são diferentes Rio de Janeiro é Vila Mix, é Safadão, é Alok, é as coisas grandes Festa de interior não é assim É um caminhão que o prefeito bota na praça Com um tecladinho e faz As pessoas são engraçadas, eu já frequentei uma festa dessa Então, pessoal, por hoje é só Mas eu te prometo que semana que vem a gente volta para você garantir a sua programação Do seu próximo final de semana Mas o pessoal que não quer esperar até a próxima quinta-feira para conferir os nossos outros conteúdos Aproveita para nos acompanhar nas nossas redes sociais e conferir tudo da TVU por lá Tchau!